As promessas ao Divino Espírito Santo é um dos estímulos da identidade do povo jorjense. Corete e Jorge Nunes fizeram a sua promessa ao Divino e pagaram assim a sua promessa no último fim de semana de Junho, na freguesia de Rosais, na ilha de São Jorge. Com a ajuda de família e amigos, foi com emoção e felizes que cumpriram o que tinham prometido. Este jantar nasce da... Isto é a coisa que a gente já tem da nossa infância, não da... Não, às vezes a pessoa vê-se um bocadinho aflita, que eu adoro muito bem, e a gente tem muita fé, e é uma coisa que ajuda muito, não... Corre sempre bem, não... Jantar do Senhor Espírito Santo, para mim, é uma das coisas mais... Foi criado com esta vocação, com isto, e sempre gostei. Não, eu sempre gosto de cumprir a... Isto é como meia-de-lhe, a gente quando deve uma coisa, tem que cumprir-la. E pagá-la, depois eu paguei e eu estou muito contente. O Espírito Santo deixa marcas ao longo da vida, e este é também um símbolo cultural da devoção do povo jorjense ao Divino. Desde quando estava aqui, desde os 18 anos que fui para a América, sempre fomos criados nestas tradições, e sempre fomos criados a fazer promessas a santos e a... Eu vim no Espírito Santo, e isto era uma promessa de meu marido. Em princípio não era para ser bem assim, mas depois resolvemos e tudo correu bem, todos ajudaram muito. Não se pode fazer sozinhos, ninguém pode fazer sozinhos, mas tivemos muita ajuda e tudo correu muito bem, estamos muito contentes. Estes são dias que contam com modificações, desde o cozer o pão até às massas, de alguns anos até aos dias de hoje. Antigamente coziam tudo na sociedade ou na casa de quem fazia a promessa, agora já não. O pão foi cozido na sociedade por o Sr. José Paulo, a massa cevada também, as outras coisas fizemos aqui, o Sr. José Sequeira que fez as sopas, e os meus sobrinhos e irmãos, a minha cunhada e minha filha ajudou-me muito, que se não fosse ela, já estou esquecida de algumas coisas e da tradição, porque fui muito nova para a América, já há 50 e tal anos só, mas tudo correu muito bem. Nestes dias de entrega e de louvor ao Divino, junta-se a família e todos aqueles que se envolvem nesta cultura única e muito própria georgense e açoriana. Mas tem muitas pessoas amigas aqui na nossa freguesia, sem sede, e tem muitas pessoas que vieram mesmo da América e estão aqui do Gita, e vieram aqui ajudar a gente a rezar o texto durante a semana, mas tem uma pessoa especialmente que é o que teve mais encarregado da cozinha e tudo, que é o Sr. José Sequeira. E que fez as sopas. E foi o encarregado de tudo e tem o meu afilhado, que é o Pedro também, e todos que ajudaram, não, é como eu estou a dizer, não, eu não quero deixar ninguém atrás, não, eu não quero... Mas toda a gente nos ajudou imenso e eu estou agradecido a todos, não, porque sem a ajuda deles eu não podia fazer isso e eu estou muito contente, não, é como uma pessoa que deve uma coisa e paga uma dívida, eu paguei a minha, não a suas pressões e estou muito, muito contente. Mas é como o meu marido disse, não vou nomear nomes que pode esquecer, a todos ajudaram, mas já sabe o que fez as sopas e os que tiveram aqui de manhã a partir carne e a ajudaram, a todos um muito obrigado, o Espírito Santo ajuda a todos. E aí também eu troquei a casa, é, tem mais dois filhos. Na América, uma filha no Idaho e um filho em New York, gostávamos dele de estar aqui, mas este ano não foi possível. O Divino Espírito Santo ajuda a todos e paz para o mundo inteiro. A promessa ao Divino, do casal imigrante Glorete e Jorge Nunes. A promessa ao Divino, do casal imigrante Glorete e Jorge Nunes. Legenda Adriana Zanotto